Salve, salve família! Hoje, sexta-feira, 30 de setembro, né? Último dia do mês, última carradinha do mês chegando, tá? Última carradinha do mês chegando, ó. Vê que já tem umas motos aqui que foram descidas na nossa filial de Xijoca, de Cruz. Tá? Essas chegaram aqui pra gente hoje. Tá? Essas chegaram pra gente hoje e serão entregues. Chegaram aqui, ó. Pop 110. Start 160. XR190 Azul. Bróis Preta. Essa daqui é do Henrique Lado Preá. Chegou mais uma fã. Aliás, duas fãs. Três fãs aqui. Duas vermelhas e uma preta. Essas são as motos que chegaram hoje, tá? A gente já tá na expectativa aí das motos de outubro. Amanhã já começa a chegar, tá? Lembrando que chega a moto até final de semana. Galera, se chega a moto final de semana na matriz, na concessionária, chega, tá? Chega assim. Até dia de sábado chega. A diferença é que na nossa matriz só funciona... As lojas só funcionam até meio dia, né? Mas chega assim, viu? Então, assim, ó. As motos estão chegando. A gente tá na expectativa aí ainda do lançamento da Pop 2023, que ainda não foi lançado, tá? É das pouquíssimas que ainda não foram lançado ela e a CB Twist ainda estão na versão 22-22. A gente tá aguardando a 23 ser lançada, tá bom? Mas as motos estão chegando. A produção de moto tá razoável, tá boa. Ainda continua com a XRE, a CB Twist, Titan, CRF. Essas motos com produção ainda reduzida, a SPC-X, né? Mas os demais modelos tá com a quantidade significativa, razoável. E o cara passa com o som aí com tudo, ó. Ihuuu! O cara passa com tudo aí, com propaganda aí. Hoje é sexta-feira, dia de feira na cidade. E a galera aqui usa e abusa do som, tá? Não vou editar esse vídeo hoje. Vou jogar do jeito que tá aqui. Então é isso. Cuida aí, tá? Aqui não tem montagem, não. Chegou, a gente mostra e pronto. Bora!